A galera do nosso canal, Márcio Lobão mais uma vez. Galera, eu vou passar pra vocês aqui uma das formas que você pode fazer pra você higienizar as suas sementes. Mistura de sementes aqui, ó. Tá uma mistura, entendeu? Tem de tudo aqui, ó. Pode ser essas sementes que você já compra de empresa, no saquinho fechado, pode ser a granel. Você pode fazer a higienização de qualquer uma delas. Lembrando que isso aqui é apenas uma das maneiras que você pode fazer, tá? Existem até máquinas que fazem esse procedimento aí de higienizar as suas sementes. O que eu uso? Vinágeno de maçã. Não precisa ser dessa marca. Esse aqui é esse que você encontra no mercado mesmo, destilado. O importante é que ele seja sem álcool. Mas lembrando, o vinágeno de maçã ideal para pássaro é o orgânico, tá? Que é o natural, beleza? Esse aqui, você não tem do orgânico, compra desse. Inclusive, o orgânico, além de ser melhor, você vai ver já aqui, ó. O líquido é mais escuro e embaixo você consegue ver até o bagacinho da maçã, tá? O orgânico. É um pouco mais caro. E eu coloco o vinágeno de maçã aqui, ó, para ficar mais fácil para me dosar as gotas, né? Aqui é o extrato de própolis arcoso, sem álcool. Extrato de própolis arcoso sem álcool. Inclusive, eu indico para que todos os criadores aí tenham em casa o extrato de própolis arcoso sem álcool. Eu tenho um vídeo falando sobre o extrato de própolis, beleza? Tem que ser o sem álcool. Não precisa ser dessa marca também. Tá em sementes, tá uma peneirinha, uma panela com um paninho de prato, né? Então, o procedimento é o seguinte. Eu não vou fazer agora, porque eu já tenho o dessa semana feito. Eu vou só mostrar para vocês como que eu faço, beleza? Eu estava com um vídeo mostrando passo a passo, mas o inteligente aqui acabou formatando o celular e perdi todos os vídeos. Ou seja, 12 vídeos que já estavam prontos para me jogar aí um por semana. Ou seja, eu teria uma folga boa, né? Sem gravar vídeo nenhum. E perdi tudo, tá? E esse estou gravando de última hora. Você vai pegar um borrifador. Não precisa ser desse tamanho. Pode ser maior. O legal é que seja maior. 250 ml, pelo menos, tá? O tamanho do borrifador. Esse aqui é só 150, tá? E você vai fazer o seguinte. Você vai colocar água no borrifador. Vai colocar 20 gotas do vinagre de maçã. 20 gotinhas do vinagre de maçã, sem álcool. E 5 gotas do extrato de própolis. O vinagre de maçã, a gente já sabe o efeito. Deixa eu falar um pouco sobre o extrato. Além do extrato de própolis ser um excelente fugicida, né? Antibacteriano, vai combater um monte de coisa. Ele também tem ação antioxidante. Que vai fazer com que o contato da água nas suas sementes não estraga as sementes tão rápido. Que a gente sabe que o contato com as sementes e a água pode acontecer o quê? Pode acontecer da sua semente sofrer essa oxidação e vai acabar criando fungo aí, beleza? Por isso você tem que fazer esse procedimento e secar rápido. Tem gente que coloca pra secar o sol. Tem gente que coloca pra secar no micro-ondas. As duas formas dão certo. Eu prefiro o sol. Mas depois que tiver seco no sol, você quiser passar aí 5 minutinhos no micro-ondas, também vai ajudar, beleza? Então eu faço essa fórmula. 20 gotas do vinagre de maçã, 5 gotas do extrato de própolis, no borrifador. Borrifo todas as sementes. Do jeito que tá aqui eu só faço borrifar. Vou lá, mexo novamente. Borrifo, mexo novamente. Borrifo. Entendeu? Eu faço isso umas 3 ou 4 vezes. Eu deixo elas bem encharcadas, tá? Deixo aí por uns 15 minutos, mais ou menos, pra surtir efeito. Depois eu levo até uma pia, uma lavanderia, seja lá o que for. E vou lavando em água corrente as sementes que já foram borrifadas com a solução lá do vinagre de maçã e o própolis. E aí eu vou lavando e peneirando, tirando todo o pó, tudo o excesso, beleza? E vou jogando em outra vasilhazinha, em outra panelinha, com um pano de prato. Por que o pano de prato? Porque depois que eu faço todo o procedimento, o que é que eu faço? Eu pego esse pano de prato, entendeu? Como eu tô só com a mão, não vai dar pra mostrar. Pego ele e estico, estendo esse pano de prato numa superfície plana, no sol. E deixo lá por 2, 3, 4 horas, ou seja, o tempo que for necessário pra ficar seco de verdade. Pra que não fique úmido as sementes. Beleza? Pra que elas não venham a se estragar. E esse pano de prato, depois de mais ou menos 1 hora que tá lá no sol, com as sementes, o que é que eu faço? Eu junto toda a semente, passo pra outro pano de prato limpo, tá? Retiro esse e deixo novamente as sementes secando lá no sol. Deixo isso aí, como eu falei, por 2, 3, 4 horas, o tempo que for necessário. Quanto mais o sol quente, melhor. Vai secar mais rápido. O pano de prato ajuda também, ele vai sugar e vai puxar a água das sementes. Vai ajudar a secar as sementes mais rápido. Beleza, galera? O procedimento é praticamente esse, mano. Secou, você pode colocar num potinho aí, tá? Ou então, você pode levar no micro-ondas, deixar lá 5 minutinhos pra finalizar. Mas esse procedimento, ele já é bem eficaz. Existem outras maneiras? Existem. Tem gente que só lava, não coloca produto nenhum. Só lava. Beleza. Tirou o pó é o mais importante. Tem gente que só peneira, né? Só peneira pra tirar o pó. A peneira tem que ser assim, ó. Bem fininha, tá? Aquela malha bem fininha. Beleza? Só peneira, eu não indico muito. Porque se tiver algum vírus, algum fungo, alguma coisa, vai ficar grudado na semente. Não é apenas o pó. O pó geralmente traz ácaros, tá? O pó da semente geralmente traz ácaros. Porque como a gente sabe, o ácaro é da família dos aracnídeos. Então, tipo, o ácaro é uma espécie diferente de uma aranha bem pequenininha, né? É um parasita, mas é uma espécie de aranha. Ainda é da família das aranhas, tá? É um aracnídeo, por isso o nome ácaro. Então, ele surge muito em lugares assim, ó. Mal armazenado, que contém a pó. Quando você vai comprar uma semente que contém pó, seja ela de empresa, seja ela a granel que fica armazenada nos grandes armazéns, e às vezes fica de qualquer jeito lá, passa rato, passa coisa por cima, você tem que ter muito cuidado. Então, é bom você sempre higienizar. Eu faço a higienização da quantidade que eu vou utilizar na semana. Não faço tudo. Tipo, se eu comprar 3kg, eu não vou higienizar 3kg, tá? Eu higienizo só a quantidade que eu uso aí durante a semana. Isso aqui é só uma amostra, mais ou menos, como que eu faço, pra ajudar vocês a entenderem. Eu coloquei todos os produtos que eu uso, né? Ingrediente, vasilha e tal, só pra vocês entenderem o que que eu uso, beleza? O outro vídeo tava mais completo, eu tava mostrando passo a passo. Como eu perdi e tô sem tempo, aproveitando, vou tentar fazer isso aqui pra vocês. Beleza? Então, a informação é praticamente essa aí, gente, tá? O extrato de própolis e o vinagre de maçã. Vai higienizar perfeitamente aí suas sementes. Deixa por 15 minutos, né? No banho-maria, tal. Você borrifa, vira, borrifa, vira. Faz isso umas 4 ou 5 vezes, pra que todas as sementes tenham acesso a essa solução feita do vinagre de maçã e o própolis. 15 minutinhos, já foi feito o efeito, aí você lava e leva ao sol, beleza? É praticamente isso aí. Procedimento é esse, eu faço aqui, nunca tive problema nenhum, beleza? Lembrando, galera, quando for colocar as sementes pra os seus pássaros, coloque só a quantidade do dia. Tem gente que coloca porque pra uma semana toda fica soprando, isso é ruim. Porque quando o pássaro toma banho e joga água nessa semente, ela sofre oxidação, ela sofre fermentação e ela pode estar criando fungo, né? Depois a gente vê os pássaros aí ao redor dos olhos, ao redor do bico, a cabeça toda pelada. Isso é fungo que vem das sementes, da alimentação, beleza? Então tem que ter cuidado. Inclusive esse fungo você consegue matar e resolver o problema com a nódia, com aquele líquido que sai de dentro da folha da bananeira, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E também tem uma coisa, o cara que fica só soprando, soprando ali o coxinho ou o comedorzinho, o que que acontece? Também cai saliva, então também pode sofrer essa fermentação. E as sementes que vai ficando embaixo, ela vai envelhecendo, vai grudando uma na outra, nascendo um tipo um lodo, né? Um fungo verde, fungo branco, aquilo ali faz muito mal pro teu pássaro, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, gostado das informações. Valeu, até a próxima!